Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database, eu sou Monique Alves e hoje eu vou fazer o meu top 3 das minhas armas favoritas de Resident Evil 4, que eu sei que muita gente tem aí o Resident Evil 4 como jogo da vida, ele é um jogo muito popular, a gente até falou recentemente aí numa pesquisa que aconteceu lá no Japão, no site Yahoo, que o Resident Evil 4 foi eleito o jogo favorito da galera que participou da pesquisa, a gente não sabe se são fãs de Resident Evil, tipo fãs hardcore, ou se são gamers, né, então aquela galera mais casual com Resident Evil, de qualquer forma, o Resident Evil 4 ele é um sucesso sim, ele é um jogo muito popular, é só ver aí a quantidade de lives de Resident Evil 4 nas plataformas de streaming, então eu vou falar das minhas armas favoritas nesse jogo, então bora lá! Mas antes de eu começar a falar, você já se inscreveu aqui no canal? Se você não for inscrito, se inscreve e já deixa o like, por favor, porque o like ajuda que esse vídeo seja recomendado pra mais pessoas. Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet, basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção, então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras! E o meu terceiro lugar vai ficar pra uma arma, que eu sou ruim usando ela, na verdade eu sou ruim usando todas as armas, gente, nos jogos de câmera no ombro, porque a minha mira é o ó, tá gente? A minha mira é péssima, eu ainda tomo remédio pra asma, daí remédio de asma deixa a gente tremendo, aí a gente fica pior ainda, é uma razão do porquê que eu não pinto minha unha, Eu não consigo pintar minha própria unha, gente, primeiro que eu sou canhota, então eu só consigo pintar a unha direita e mesmo assim sai tudo cagado, que eu tremo muito, e segundo porque a minha mira já é ruim mesmo, naturalmente, mas eu preciso dizer, gente, que eu adoro o rifle semial, eu acho que ele é todo estiloso e, né, você coloca ali, né, você faz os upgrades, então você consegue atirar mais rápido e diferente daquele rifle de madeira, que você tem que ficar toda hora carregando de novo a bala, né, ele é mais imediato, assim, e você só troca depois o pente. Então eu gosto muito dele, porque geralmente eu sempre erro o primeiro tiro, né, então eu gosto porque, né, eu já tô com a mira certinha, então eu erro o primeiro, no segundo eu acerto, às vezes eu erro também, às vezes eu acerto só no terceiro, mas pelo menos não tem aquele negócio de ficar saindo a mira toda hora pra carregar, então eu gosto bastante dele, aí você faz aqueles upgrades de velocidade de tiro, cara, fica maravilhoso, eu adoro, então fica aí o rifle semialto, porque eu também acho ele muito estiloso, tá, gente, é isso, porque eu acho que estilo também é tudo, e o Leon tá super estiloso também no Resident Evil 4, né, gente, então não vamos também culpar totalmente aí essa parte de dizer que gosta do estilo da arma. Gente, já compartilha esse vídeo com seus amigos, seus amigos que gostam de Resident Evil 4, já compartilha esse vídeo com eles, pega o link, manda no grupo de WhatsApp, aquele grupo de WhatsApp de gamers, que eu sei que você tem um grupo com seus amigos, vocês ficam falando ali de lançamento de jogos, ou de, ah, quando vai ter evento de games, aí vocês falam também, vocês trocam figurinha ali de canal de YouTube, então, pega esse link, manda pra eles e fala pra eles que esse canal é muito legal, mesmo que não seja muito legal, fala que é legal, fala pra eles se inscreverem pra ajudar a gente a bater os 100 mil inscritos. Meu segundo lugar vai pra faca. Gente, a faca no Resident Evil 4, ela é maravilhosa, além dela ser overpower pra caramba, ela ser muito forte, tanto é que dá pra matar, por exemplo, o Krauser só na faca. É o ideal, aliás, né, porque o jogo já te mostra que a arma mais indicada pra matar o Krauser nesse jogo é a faca, logo na hora que você encontra com ele. O que que eles fazem? Eles brigam de foice ali, eles ficam brigando de faca, que inclusive também é a melhor cena do Resident Evil 4. Falei disso no meu top 3 de cenas do Resident Evil 4, o quanto eu gosto dessa cena do Resident Evil 4, então, o próprio jogo já te dá essa dica. E, inclusive, recentemente também postei aqui no canal que eu zerei o Resident Evil 4 no Pro, depois de muito tempo sem jogar no Pro, sempre jogava no normal, de boas, assim, e aí eu perdi meus saves do PS4 e eu tive que zerar no Pro de novo. E aí eu zerei no Pro e matei o Krauser sem tomar hit na faca, e aí eu fiquei super feliz, né, porque eu consegui bugar ele lá na faca. Eu sei que é fácil pra você estar assistindo, mas pra mim não é, porque eu não sei, eu não tenho essa destreza, não tenho essa destreza de jovem, principalmente, né, então, assim, eu fiquei muito feliz, pra mim foi, nossa, mega especial que eu consegui e tudo mais, então, né, eu valorizo o meu próprio feito. Se você não valoriza, paciência, né, gente, que eu posso fazer, mas eu fiquei muito feliz. De qualquer forma, sim, a faca é a arma mais indicada pra matar o Krauser, e a faca, ela te ajuda a economizar muita munição, destruir os bauzinhos, né, os barris lá durante o jogo, os caixotes, os vasos, né, depois no castelo e tudo mais. Então, eu acho que a faca é tudo de bom, e vocês sabem que eu sou bem mão de vaca com munição. Então, eu faço aquele velho truque, né, de ou atirar no rosto do bicho, né, no rosto do ganado, aí ele cai, eu chuto ele, ele cai, aí eu fico esfaqueando, ou eu já atiro no pé logo quando ele tá correndo, que ele cai, que ele é um saco de bosta, e aí eu fico esfaqueando ele até ele morrer, porque eu adoro poupar munição, né, gente, eu acho muito divertido fazer esse tipo de coisa. No Code Verônica, a faca, ela era muito boa também, viu? Tanto que você tem que zerar no Code Verônica, como no Battle Mode, com o Esker, usando só a faca. E ela é muito boa, já nos clássicos, eu não gosto de usar a faca. Mas foi a partir do Code Verônica que a faca começou a ficar mais usável, na minha opinião. E no 4, a faca é maravilhosa, a gente fala o mesmo, fala com tranquilidade. Antes de eu falar o meu primeiro lugar, eu vou lembrar você que dá pra apoiar o Resident Evil Database em 3 lugares agora. Dá pra você apoiar no padrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de 1 real por mês no cartão de crédito. Você também pode apoiar aqui no canal, clicando no botãozinho Seja Membro, a partir de 2,99 por mês, pra ter acesso a um monte de recompensas. E também, agora você pode ser sub na plataforma roxa, que o nosso editor maravilhoso vai colocar o endereço aqui, porque o YouTube é um pouco inseguro, gente. Ele não gosta muito que fale o nome da plataforma, mas que rima com suíte. Você pode ser sub assinando o Amazon Prime. Aí, além de você ter todo o catálogo do Amazon Prime, você ainda pode ser sub do canal, a partir de 9,90 por mês. Então, nos apoie pra que a gente possa continuar ampliando a criação de conteúdo do nosso canal. E rufem os tambores para a minha arma favorita de Resident Evil 4. Eu acho que muita gente já sabe qual é, porque eu demonstro todo o meu amor por essa arma. Talvez as pessoas achem que eu esteja, assim, virônica, quando eu falo que eu gosto tanto dessa arma. Mas a minha arma favorita em Resident Evil 4 é a TMP. Sim, gente, a TMP é a minha arma favorita. Eu sei que ela não tem tanto poder de fogo assim, mas eu amo a versatilidade da TMP, gente. Ela é ótima pra conter horda, ela é ótima contra boss. Por exemplo, eu gosto de usar ela contra o El Gigante, porque você descarrega ela ali, né? Tipo, você dá aqueles upgrades nela e tal, aí você descarrega ela nele, assim, daí ele já cai. Então, assim, eu gosto bastante da TMP, eu acho ela uma excelente arma. E como a minha mira é uma porcaria, geralmente fica mais fácil, sabe? Ainda mais controlar o Gigante, porque ele é grande, né? Então, né, fica mais fácil ali pra eu acertar ele. Eu realmente não entendo por que as pessoas não gostam da TMP, cara. Eu acho ela muito boa. E ela com o exclusivo, então, ela fica maravilhosa, ela fica perfeita. E aí sempre faço aquela dica, né? Quando ela tá zerada, que aí eu compro o upgrade de cartucho nela, né? De munição. E aí eu vou ganhando umas balinhas a mais. Geralmente eu faço isso com todas as armas, né? Mas com a TMP, principalmente, porque a primeira munição dela, inclusive, vai pro El Gigante. Já vai pro El Gigante direto, já faço o upgrade ali. O primeiro upgrade de Firepower. E aí eu arrebento no El Gigante. E me ajuda muito, assim. Eu sempre gostei muito dessa arma. Eu realmente não entendo por que as pessoas não gostam dela. Pra conter ordem, então, tá vindo os caras ali tudo atrás de você. Sei lá, você tá sem poder usar a Shotgun. Porque ou você tá esperando pra comprar o upgrade de munição. Ou você tá sem munição. Ou, tipo, putz, zerou. E você não vai ter tempo de recarregar. Cara, cata TMP. Tipo, tá vendo três caras? Mira no pé deles. Você só vai ver os caras caindo igual uns sacos de bosta, assim. Três ou mais, assim. Então, eu adoro. Eu acho ela super versátil. E é por isso que eu defendo. Eu sou do fã clube TMP, gente. Essa arma é maravilhosa, tá? Falo mesmo. E não estou sendo irônica quando eu digo que ela é minha arma favorita. Mano, os ProPlayer devem estar me cancelando nesse momento. Meu Deus do céu. Ela está louca? Ela está maluca? Essa mina só diz coisas absurdas. Nossa, mas é isso, né, gente? Não sou ProPlayer. Bom, comenta aí embaixo o que você achou da minha lista. Eu tenho certeza que você vai discordar. Mas assim, gente. Vamos discordar com respeito com o coleguinha? De mim ou do outro coleguinha no chat? Vamos fazer um diálogo legal aqui? Trocar experiências sobre as armas? De repente eu posso mudar de opinião em relação a alguma delas, né? Então, assim. Coloca aí embaixo quais seriam as suas três armas favoritas no Resident Evil 4. Coloca também que eu quero saber qual que é a sua pistola favorita. Qual que é a sua handgun favorita. Porque é uma coisa que se fala bastante, né? Ah, qual handgun que você vai usar? Com qual que você vai até o final do jogo e tudo mais. Então, eu quero saber quais são as de vocês aí. Me ajuda aí, gente. É pro meu TCC. Então, coloca aí qual que é a sua handgun favorita também, gente. Recados dados. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.